Centro Saúde Comoro registra pacientes sofrer moras infecção respiratória. Ramoto Crihounen, Atosia, Sanulores, Singualo. Número paciente sofrer moras infecção respiratória. Ramoto Crihounen, Resin, Resista e Fulanzuinho, Tinan, Ne. Cefi Interino Centro Saúde Comoro Vicente, Quintão, Hatetem. Moras infecção respiratória, Ne. As, Tamba, Condição, Clima. Leu-leu afetajus irairahum, cigarro suar no polição nebe la saudável. Depois moras colite, eha bulan zunine. Eha on mil duzentos vinte e seis. Emane be moras. Depois, tu irmãi, diare. Diare, eha bulan zunine. E ter registro, eha on mil setecentos e cinquenta. Emane be moras, para diare. Depois, moras tu irmãi, maca hipertensia. Quinentos e oitenta. Depois, moras tu irmãi, acidente. Emane be soque, o gamuno. E ter registro, seiscento, um casos. Emane be soque, depois, moras adai. Este ai, eu ter registro, duzentos e quarenta seis casos. Tu irmãi, conjuntos de pitis, moras matam. Eha cento vinte casos. Casos, tu irmãi, malnutrição. E a bulan zunine, ter registro cento oitenta. Moras cira, cneve, centro, saúde, natende. Cada loron cira, transfere paciente na insano luresin, ou condição grave, para o Hospital Nacional Guido Valadares, onde continua tratamento intensivo. Além de moras, infecção respiratório. Centro Saúde Comoramos, resiste a moras culitamutuk, paciente, rihunida, atos rua, ronuluresin, walu. Diarreia, e a caso, rihunida, resino, moras, sira seluk. Ernestino Gui, domingos de Deus, ba, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais. Gata, haluhan, inscreva, iha canal, RTTL. Hanehan, botão, notificação. Fou comentário, no fai tutang, ba, media social, sira seluk. Tchau, tchau, tchau.